A pessoa me colocou, não Paulo, isso é a ansiedade que você está sentindo, ansiedade de que? É fome mesmo, é fome de quem trabalha, hoje já foi quatro ternos que eu ajustei hoje, gola, comprimento, punho, costa, fechar a manga, subir punho, aqui é a sétima barra que eu estou aqui, e costa a calça, aí sem contar as cabezas, agora se a pessoa é daquele ursão polar, teólogo, é fácil, você colocar a pessoa ali para fazer para você, eu tenho que desenvolver tudo, levanto seis horas da manhã, tem que comer, aí você perguntar para você, você foi para a academia? Ai Paulo, eu fui para a academia, voltei, estou numa fome, então você foi para a academia, aí você malhou nos ferros lá e aí você está com fome, então você gastou um pouco de energia, camarada, você está vendo? Quanto mais se trabalha, mais se come, e é por isso que eu como muito, e não, não é só aqui na costura não, chego em casa ainda e vou trabalhar no torno ainda, claro, concentração, minha jovem, concentração, gasto energia, aí tem a parte que eu estou trabalhando aqui, eu estou aqui na Nicarágua, minha jovem, na Nicarágua, ah não Paulo, mas você tem que ir lá, não, 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 não precisa não, você sai daqui e vai para lá, você pega um avião, você vai em uma praia ali, você não dá para ver por cima, você não dá para ver toda a Nicarágua, alguma coisa, é, então você está ganhando informação, aí seus neurônios são elétricos, ele tem que puxar o HDzinho dele lá e ir colocando todas as informações no HD, você está gastando energia, você não está ganhando, você ganha comendo, então tem a parte dos seus neurônios, que é uma parte que você tem que puxar o HD e colocar tudo lá, igual está vendo aqui a parte lá na Ucrânia, né, aí eu estava trabalhando aqui, né, aí vendo aqui os camaradas lá, tudo deitado numa cova, os caras cavam um buraco, colocaram o camarada dentro da cova, não, Paulo, foi os russos que fizeram aquilo lá, camarada, você está só o São Invernado, meu jovem, vou explicar para você aqui, aí você vai lá, naquele espaço lá, faz de conta que você é meu capitão, você é meu chefe, né, eu sou, eu sou, eu sou, como é que fala, eu sou seu soldado, você é meu chefe, né, você gosta de ser chefe, aí, você é meu chefe, aí nós estamos do lado da Ucrânia lá, naqueles rebeldes lá, nós somos, nós somos nosso grupo lá, nós somos a fraternidade, né, você vira que cara lá no avião, lá no ônibus, você quer brasileiro, não caiu um míssil, matou toda a nossa legião, nós estamos na nossa legião, aí você é meu chefe, aí você chega para mim, Paulinho, Paulinho, você é meu soldadinho, igual nós treinamos lá no campo de batalha, aí eu fiquei dentro de um posto de bosta lá, e você chegava para mim, e fala, minhas curicaquinhas, você já viu o treinamento com o camarada, coloca os caras aqui no Brasil, dentro do tonel de fezes de animal, ele chega lá, minhas curicaquinhas, aí os povos, aí você é meu chefe, aí, né, aí quando os russos saíram de lá, aí você chega, Paulinho, cava o buraco, aí eu olho para você, né, mas você é meu chefe, eu não vou falar nada para você, que você é o chefe, né, aí você chega, Paulinho, cava o buraco, eu olho para você, não vou falar nada, eu falei, nossa, tio, mas vai cavar o buraco, tem um drone olhando a gente ali, tem um sniper olhando a gente, tem um satélite, e o senhor vai querer que eu cava o buraco, mas o senhor não matou ele, o senhor irmãozinho, e Paulinho, cava o buraco, tá bom, tio, eu sou seu comandante, tá bom, vou cava o buraco, aí você fala, Paulinho, esse é o urso pardo, né, o urso invernador, o urso teólogo, aí você fala, Paulinho, coloca o pessoal lá dentro, eu olho para você, nossa, tio, mas ele não está morto? Paulinho, coloca o urso, coloca o cara lá no buraco, eu joguei lá, eu fico olhando para você assim, e fico observando, né, eu falo, nossa, tio, você tem tão indignidade na sua vida, você matou seu irmão, e vai enterrar ele, vai colocar a insígma dele, o nome dele, lá para a mãe dele depois achar o corpo dele, enterrar, fazer um deter decente, né, aí, coloquei o morto lá dentro, né, aí você chega para mim, olha para mim, daquela cara de, de cara de roteirista de filme, né, Paulinho, desce lá embaixo, amarra uma fita no braço dele, eu olho para você, mas ele não está morto, tio? Ele não está morto? Aí eu desce lá, amarra uma fita nele, aí eu começo a enterrar, ele, não, não enterra não, porque está ali na frente de uma, de uma igreja para ficar bonito, né, para a gente tirar foto, para mandar, dá para mandar arma para nós, para nós, dar o bang, 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 aí eu olho para o camarada, aí eu olho para a bandeira da Rússia, né, é tipo, tem tipo, o São Gabriel, o Gabriel, né, com ali, com, 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 com a lança, né, na bandeira da Rússia, né, aí ele acabou com a lança na boca do, 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 de um dragão, né, aí o camarada, não, mas ficou bonito, né, tio, se cavou em frente à igreja, até, você fez eu amarrar a fitinha nele, né, camarada sem honra, pau no cu, né, camarada, você é maluco, hein, é, maluco, a Rússia é ortodoxa mesmo, aí, eu tenho tempo de pensar, né, tenho tempo de pensar, porque eu sou de profissão, estou no meu espaço, não tenho um, um urso pardo, um urso teólogo em cima de mim, vivendo das minhas mãos, então, eu tenho que trabalhar para comer bastante, para comer bastante, porque eu trabalho o dia inteiro, ele chega em casa, tem que trabalhar, porque não tem sofá em casa, né, aí tem que comer, tem que comer, eu estou depressivo demais, aí a pessoa, a pessoa, não existe depressão disso não, mas é porque a pessoa que trabalha, muito, gasta muita energia, faz serviço de cinco pessoas, aí coloca a pessoa para fazer, o cliente chega em mim, opa, eu vou fazer serviço que você vai, não, eu passo uma pergunta de outro, mas por que? é porque não foi você que fez, o serviço não está um servicinho de primata, uma coisa, uma coisa bem feita, uma coisa retinha, então, vou ter que fazer de novo, né, vou ter, então, vou pedir mais urso pardo para fazer, não, urso embernador, é claro, você gasta energia, você não vai para a academia lá, energia, isso se chama energia corporal, meu joão, está entendendo? Energia corporal, e tem pessoa que, é fácil você pegar um livro ali, o livro é seu, não, você escreve o livro, depois você lê para mim, porque quando o cara estuda medicina, ele estuda lá no quarto dele, é o urso pardo, é o tal do urso pardo, é só explicando para a pessoa, quando você busca capacidade, depois de uma certa idade, quando você chegar ali à base, quase de 50 anos, você vai sentir, você vai perdendo, é energia corporal, quanto mais você quiser, ter mais habilidade, mais energia, você vai gastar, então, você tem que comer igual um boi, e come, e come, aí, vou comer, vou comer, vou comer, é por causa disso, meu joão, é porque eu trabalho demais, meu joão, está entendendo? Não posso pedir ninguém, para fazer nada para mim, não tem aposentadoria, não vou aposentar, tem que trabalhar até os 70, então, tem que comer, 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 para ter energia, para fazer, o serviço não, não faz, as plantinhas, comer, para descer para o bucho, para o bucho processar, e ter energia, para o corpo fazer, todas as paradas, todas, porque se eu virar um urso invernador, aí eu tenho fedeu, energia corporal, isso se chama energia corporal, meu joão, está entendendo? Tem muita pessoa que sabe o que eu estou falando, mas tem pessoa que já está, já está urso pardo, urso invernador, então, ele não sabe o que mais é isso, então, naquela energia vai acumulando, e a pessoa só vai engordando, engordando, está entendendo? Agora, se eu não fizesse nada, só comer, comer, você está só a bolinha, só a pamonha amarrada, do bem, então, por isso que eu gasto energia, e tem a parte de ver os vídeos, e você está ganhando informação, e gasta muita energia também, porque você está ganhando informação, você está vendo o mundo, coisa que você nunca viu, a internet, eu já não acesso a emissora mais, eu vejo emissoras, eu vejo emissoras, e você fala, eu já estou com a mente velha, eu vejo emissora, quando acaba a internet, eu já arrumo a internet, já passo para fazer a parte da roteação do celular, não, não dá para assistir a emissora não, então eu fico a mente velha, então, a informação da internet, eu já vejo em muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, está entendendo? então isso causa também, um desgaste de energia também, nos seus neurônios, eles são elétricos, e tem a parte corporal também, quem trabalha muito, gasta muita energia.